Olá, estamos em setembro, quase outubro, que é o mês conhecido como outubro rosa, que é o mês de conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu vim aqui hoje falar com vocês um pouco sobre a associação entre câncer de mama e doenças do fígado, entre doenças hepáticas. Então qual é essa associação? Semanalmente eu recebo um número expressivo de pacientes, tanto no consultório privado, quanto no ambulatório do Sistema Único de Saúde, que vem encaminhado do serviço de oncologia ou de seu oncologista, onde se está tratando ou está em acompanhamento pós-tratamento de câncer de mama, e essa pessoa, essa mulher, apresenta alteração de provas hepáticas, ou nos exames de sangue, ou através de exames de imagem, hipografia, tomografia ou ressonância. Em geral, essa alteração está associada à esteatose, que é a gordura do fígado. Isso se viu já há bastante tempo que tem uma associação entre doença hepática gordurosa não alcoólica e câncer de mama. Então, provavelmente a primeira explicação que se deu é que tanto câncer de mama quanto a esteatose, a gordura hepática não de etiologia alcoólica, compartilham os mesmos fatores de risco, onde o principal é obesidade, sobrepeso e alterações metabólicas, principalmente a hiperinsulinemia. O que é essa hiperinsulinemia? É um aumento na produção da insulina do pâncreas para evitar que ocorra uma subida do açúcar no sangue, da glicose, e não deixar a pessoa ter diabetes. É como se fosse um mecanismo do nosso corpo. E parece que o acúmulo de gordura corporal, ele é como se atrapalhasse a ação da insulina, não deixasse a insulina agir de maneira adequada, fazendo com que o pâncreas produza mais insulina. E a insulina, na verdade, em relação ao câncer de mama, a gente sabe que em relação aos tumores, em geral, a insulina funciona como um fator de crescimento, ou seja, estimula receptores que estimulam a proliferação desse tumor. Então, isso é um dos mecanismos metabólicos associados. Então, a gente tem um tumor, que é o câncer de mama, que compartilha o mesmo fator de risco com a esteatose, que é a obesidade, que é a hiperinsulinemia. Então, essa associação mais clara existente. Entretanto, existem outras associações que a gente não conhece muito bem. Recentemente, eu li um artigo coreano, mas existem outros artigos publicados também. Nesse artigo específico que foi publicado em 2019, eles estudaram, cientistas estudaram, em torno de mais de 250 pacientes, em que mostraram uma associação entre o câncer de mama e pacientes com esteatose, doença hepática gordurosa, mesmo não obesas. E parece que essa associação é muito mais forte nas não obesas do que nas obesas, se a gente controlar para os fatores de risco associados ou em conjunto. Então, pode ser existente outros mecanismos inflamatórios responsáveis pelo estímulo oncogênico, que a gente diz, o estímulo de surgimento de tumores, especificamente hoje eu estou falando do tumor de mama, associado com a esteatohepatite ou a inflamação no fígado relacionada à presença da gordura hepática. Talvez o próprio desencadeamento, a liberação de citocinas inflamatórias, que são agentes inflamatórios no sangue, pode ser um fator estimulante para o surgimento de tumor e para o crescimento desse tumor. Tem outros estudos também que demonstram que pacientes que têm doença hepática gordurosa, mulheres, têm maior recorrência do câncer de mama após metastático, ou após a retirada do tumor inicial. Então, parece que a evolução nas pessoas, nas mulheres que têm câncer de mama e doença hepática gordurosa é pior em relação à própria evolução oncológica. Então, tem muitas dúvidas aí no caminho, que a gente não sabe ainda responder, e vários estudos. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que muitas vezes essas mulheres que chegam para o hepatologista, que estão em acompanhamento por câncer de mama, estão usando uma medicação que é o tamoxifeno, que induz uma diminuição do estrógeno circulante, justamente para diminuir o estímulo hormonal ao câncer de mama. A gente sabe que em torno de um terço das pacientes que usam tamoxifeno desenvolvem esteatose, que é a gordura no fígado. E também está associado ao desenvolvimento até de cirrose, que é um fígado todo cicatrizado, que é a evolução final, digamos assim, de uma gordura hepática com inflamação, que é esteato e hepatite. Então, tem todos esses fatores associados entre câncer de mama e gordura no fígado, entre doença hepática, que é, primeiro, que elas compartilham os mesmos fatores de risco. Segundo, a própria gordura hepática causando inflamação sistêmica pode ser um estímulo para o surgimento de tumores, incluindo o câncer de mama. E terceiro, o uso de medicamentos no câncer de mama, que podem estimular o acúmulo de gordura no fígado. Qual é o recado principal? Então, quem tem câncer de mama tem que monitorizar o seu fígado, tem que cuidar dessa saúde do fígado também. Claro que quando se tem um diagnóstico de câncer, de neoplasia, a pessoa foca muito no tratamento oncológico em si, na cirurgia, na radioterapia, na quimioterapia, mas também tem que cuidar os outros, os outros fatores associados. Então, a gente sempre fala que as pessoas com câncer de mama, elas têm que fazer atividade física, têm que controlar o peso, têm que fazer dieta. É muito comum quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer dizer, não, agora eu vou aproveitar, já que eu posso morrer, porque tem ainda essa associação muito forte entre um diagnóstico oncológico de câncer e morte e comem de forma inadequada, não fazem atividade física e acabam exacerbando outras doenças não necessariamente relacionadas à neoplasia. Então, tem que cuidar disso e muitas vezes a causa do óbito vai ser outra, vai ser cardiovascular, vai ser relacionada à doença hepática e não ao problema oncológico. Então, o recado é, quem tem câncer de mama, as mulheres têm câncer de uma fácil atividade física, cuidem da dieta, evitem o uso de bebida alcoólica, monitorizem as enzimas hepáticas e, se deram alterados, procurem um hepatologista. Por outro lado, as mulheres com o diagnóstico de estetose, têm que ficar mais atentas ainda à detecção precoce de nódulos mamários, fazer o autoexame, realizar a mamografia anual, conforme a orientação do seu ginecologista, do seu mastologista. Além disso, a gente recomenda que quem tem câncer de mama, veja se não tem hepatites virais, faça o rastreamento para hepatite B, hepatite C, trate essas hepatites caso apresente ou possua um sangue e sorologia positiva para essas hepatites. Evite também, além do consumo de bebida alcoólica, o tabagismo, o cigarro, que seria outro fator de risco também para piorar tanto da doença hepática quanto da doença oncológica. Como resumo geral, e a gente cai sempre nisso, mantenha hábitos saudáveis de vida. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje, espero que tenham aproveitado e aguardo também dicas de novos assuntos para falar aqui no podcast, no canal do YouTube, nos vídeos. Um grande beijo!